E olha só, gente, um alerta, viu? Estelionatários estão utilizando informações sobre restituição do imposto de renda para aplicar golpes aos contribuintes. A Receita Federal divulgou um alerta nesta semana sobre novas falsas mensagens circulando na internet em nome da instituição. As mensagens são sobre algum tipo de problema no imposto de renda da pessoa física, seguida de multa. Os golpistas enviam e-mails falando que foram identificadas divergências no imposto de renda da pessoa física e que é necessário clicar em um link ou baixar um arquivo para não ser multado. O link e o arquivo, porém, são falsos e têm o objetivo de roubar dados pessoais das vítimas e invadir o dispositivo, seja ele celular ou computador. Em Três Lagoas, os mais comuns são recebimentos de e-mails falsos, buscando aplicar golpes nos contribuintes, de acordo com a Receita Federal. Segundo a instituição, por meio dessas mensagens falsas, quadrilhas especializadas em crimes virtuais conseguem dados cadastrais, fiscais e financeiros dos contribuintes. E ainda podem baixar aplicativos nos computadores que possuem acesso e enviam dados pessoais. A Receita orienta ao contribuinte que, caso receba alguma comunicação com o endereço de origem da instituição, o procedimento é entrar no portal do órgão com login e senha e verificar se há alguma pendência no CPF ou imposto de renda. E se você tiver dúvidas, fique atento às orientações. Não abrir arquivos anexados, pois normalmente são programas executáveis que podem causar danos ao computador ou capturar informações confidenciais do usuário. Não acione os links para endereços da internet, mesmo que lá esteja escrito o nome da Receita Federal ou mensagens como clique aqui. Excluir imediatamente a mensagem. Excluir imediatamente a mensagem.